Olha, essa aqui é pesada, não vou fazer cardio Leandrão, que é para não perder massa magra, aí você olha para o cara, ele começou a treinar agora, não ganhou nada ainda, você fala como é que é filho, vai perder, fica tranquilo, não tem como perder o que você nunca teve. Então pessoal, 10 desculpas esfarrapadas, que eu escuto constantemente, o cardio ele é fantástico, mesmo em bulking, e aí o cara vem com a desculpinha, de que não vou fazer cardio, que é para não catabolizar, primeiro que cardio não remove sinalização de treino de hipertrofia, então pode fazer cardio, melhora a sensibilidade à insulina, e isso melhora outra via de sinalização, para mais hipertrofia muscular. Então o cardio em bulking é fantástico, então se você não quer fazer, é direito seu, cada um tem a opção de ser meia boca, pode escolher esse caminho, só que não usa desculpa, só vem ali e fala, não curto fazer cardio, e que se dane, não vou fazer, agora não vai ser, não vou perder massa. Pessoal, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, talvez vocês deem algumas risadas com esse vídeo de hoje, não se sintam ofendidos, alguns eu vou falar num tom de brincadeira, que eu vou tentar fazer algo mais descontraído, eu não costumo conseguir ser muito engraçado, pelo menos não quando eu tento, isso é muito preocupante, porque às vezes vocês dão risada de coisas que eu falei muito sério, mas vou tentar fazer mais descontraidinho esse aqui, beleza? Número 9, vou fazer dieta de jejum intermitente, aí o cara vem, quando rompe o jejum, só come lixo, não, mas por que? Não, tranquilo, eu já fiz o meu jejum, agora eu posso comer o que eu quiser. Pessoal, jejum intermitente, jejum não é dieta, jejum é não comer, é um período que você não come, então não é dieta, você ficar em jejum é justamente não fazer dieta, você não está comendo. E todo jejum, que fique claro, só pode ser intermitente, porque tente fazer um jejum eterno e volte daqui umas duas, três semanas, volte, volte. Se voltar, eu vou excluir o vídeo, mas não vai voltar, então todo jejum é intermitente, e jejum é não comer. Então, o que vai importar, é o que você vai fazer nessa janela agora, você ficou em jejum legal, agora nessa janela, vai comer certo, vai comer direito. Jejum não é dieta de vagabundo, é dieta que você vai limitar o horário de comer certo, beleza? Número oito, vou fazer um off sujo, eu já vi o Nasser, Elson Bhatt, comia sorvete para caramba, Jay Cutter comia McDonald's, Ronnie Coleman comia batata frita, vou meter um off sujo, Leandrão, o que você acha? Que tal começar, quando for copiar um fisiculturista, começar copiando o treino? Não, eu não consigo pegar aquela carga, não, não, eu não disse isso, o que eu disse é o seguinte, que tal copiar a intensidade desse treino? Você por um acaso treina, como se tivesse uma arma apontada para a sua cabeça? Você treina por um acaso, pensando que a sua família está sequestrada, e que quanto mais forte você fizer esse treino, mais rápido eles vão sair de lá? Não, Leandrão, você é louco. Então, você não treina igual um fisiculturista? É, não treina. E como é que você quer comer igual um fisiculturista? Isso, eu não estou nem aceitando os hormônios, os hormônios, imagina só, se o treino já tem esse impacto, você imagina os hormônios. Então, não vem com desculpinha, não vem com furado não, o negócio é comer limpo. Quem vai comer sujo, quem precisa estourar uma caloria, não está conseguindo, eles fazem isso, mas é outra vida. Se você quer copiar o fisiculturista, começa copiando o jeito, não é o treino, o jeito de treinar, certo? Eu sempre peço para os meus alunos, tem que treinar até a falha, se pule sim, é para chegar até a falha. Colocou isso no seu dia a dia, vai mudar a tua vida, pode fazer o teste. Se tiver algum aluno meu, ou não aluno meu, que começou a treinar até a falha, conta como é que foram os resultados. É outra vida. Número 7, essa aqui é legal, quer ver? Tenho 35 anos, minha testosterona está baixa, preciso fazer TRT. Você bebe? De segunda a domingo, mais ou menos. Você fuma? Só quando eu bebo. Então está difícil, colega. O que mais? E manda muito lixo, ou come bem? Não, quando eu fumo e bebo, eu como torresmo, vai estar ficando pior. E treino? É dia que bebe, eu não treino. Lógico que sua testosterona não vai ser uma porcaria, isso aí é óbvio. Não é porque a idade chegou, é porque a vagabundice está presente desde sempre. Quantas e quantas pessoas, vai ali, com 40 anos fica com mais testosterona do que com 20, porque com 20 tinha condutas desregradas e tal. E com 40 se acertou, a testosterona subiu. Então toma vergonha na cara. Antes de pensar em TRT, você vai pensar em melhorar a sua testosterona natural. Eu vou comer, eu vou treinar, eu vou emagrecer, eu vou parar de... Vou fazer tudo certinho. Leandrão, minha testa não melhorou mesmo, cara. Fiz isso aí um ano, não melhorou. Beleza, aí é TRT. Leandrão, já fez vídeo sobre TRT? Já. Sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin, mais tema. Número seis. Vou fazer uma dieta flexível. Porque eu posso comer tudo que é besteira. Não, mas eu vou comer limpo também. Aí o que o cara faz? O almoço do cara é arroz, arroz integral, feijão e frango. O resto do dia só lixo, mas está dentro dos macros. O cara come 90% de lixo, 10% de alimento bom e ainda pergunta. E ainda pergunta. Leandrão, posso fazer o final de semana do lixo? Não vai dar certo não, gente. Não, não. Cancela o CPF da academia, dá baixa. Porque não engatou ainda. Pessoal, a dieta flexível é para você ter flexibilidade na escolha de alimentos bons. E você coloca 5% das calorias, no máximo 10% das calorias do lixo. Mas é isso. Não é comer meio a meio, meio a... Não, não, não. Isso aí não vai dar certo. Nem para a sua saúde, nem para os seus melhores resultados. Leandrão Twin, eu não ligo para isso. Aí beleza. Então você não liga. Mas não vem falar que liga e quer comer assim que vai dar no mesmo, que não vai dar não. Número 5. Ah, hoje eu vou fazer um carbap. Tá. Quanto de carbo você está usando no seu cutting? Estou usando 2 gramas a quilo. Pô, mas 2 gramas a quilo já tem que fazer carbap? Não, mas aí eu pego 4 dias ali, dou uma enchida. Mas não está depletado tudo isso para fazer carbap. Pessoal, então é o seguinte. Se você faz uma dieta com um carboidrato um pouco mais alto, o carbap não tem necessidade. O carbap ele vai ser quando necessário? Pô, começou a apertar a dieta, começou a exigir, ficou difícil. Beleza. Agora eu estou muito depletado, muito baixo, flat, sem energia. A minha queima de gordura parou. Vou fazer um carbap. 2, 3 dias ali, mandando carbap e depois eu vou voltar para a dieta. Agora, fazer carbap em bulking, que é quase o que o pessoal faz, não vai dar certo. Número 4. Vou fazer um refeed. Mas você fala, beleza cara. O refeed é bom? É bom. Por que você vai fazer refeed? Se você furou a dieta 3 vezes essa semana. Porque é o que eu vejo muito isso. O cara fura a dieta a semana inteira. No final de semana é o dia do refeed. Senão eu não aguento, senão eu não aguento. Não aguento o que? Não fiz dieta nenhuma. Dos 6 dias, errou 3. Aí eu vou fazer o refeed. Aí depois vem falando, eu emagreço. Meu metabolismo. Número 3. Esse aqui é... Esse aqui talvez mexa com alguém. Se mexeu com você, não fica chateado. Talvez você precise refletir alguma coisa melhor. Vou competir Leandrão. Por isso que eu vou entortar de tomar hormônio. Ah legal, vai competir quando? Não, fazer uma preparação na legal, devagar, sem forçar muito. Quero competir daqui 10 anos. Daqui 10 anos. E já vou mandar um graminha de trembo. Porque eu sou atleta, né? Agora eu sou atleta. Pessoal, você quer tomar hormônio? Então assume. Assume. Fala assim, eu estou com vontade. Eu vou tomar. Eu sei que faz mal. Eu sei que pode dar ruim. Eu não quero competir em nada. Eu não quero saber de nada de competir. Para mim isso aí é perda de tempo. Quero tomar para ficar gigante. E já era. É mais bonito. Porque quando você fica se enganando. Por que você está se enganando? Você está usando essa máscara? Essa sombra? Então, meu. Está com vontade de tomar? Não arruma a desculpa. Chega ali e faz o projeto. Fala. Olha, eu quero tomar. E é por causa disso, disso, disso. Eu vou ver a melhor maneira que vai ter. E pronto. Tem maneira legal de tomar. Com segurança. Não é 100% saudável não. Porque não tem uso de estrógeno anabolizante saudável. Mas com segurança. Tem. Vou buscar essa via tranquila. Não fico inventando desculpinha. Número 2. Ufa. Vou fazer um day off. Porque eu estou cansado. Vai estar cansado? Mas não treinou? Ontem. Antes de ontem não foi até a falha. No outro ali pulou o abdômen. No outro não fez a panturrilha. Não, mas eu estou cansado. Devo estar em overtraining. Ontem. O que você fez? De dieta. Ontem deu uma furada. Comi uns hot dogs aí. Tomei umas coca cola. Mas por que fez isso? Não, porque eu estava na balada. Enchi a cara. Quer dizer. O cara é cachaceiro. Não faz dieta. Aí foi dormir 5 da manhã. Acorda 9 horas da manhã. Acordei cansado. Vou fazer um day off. Que devo estar em overtraining. Não faz isso, gente. Seja sincero consigo mesmo. Estou cansado. Por que extrapolei numa noite? Tudo bem extrapolar. Não tem problema. E tranquilo você fazer o day off ali também. Mandrão, não estava programado. Eu fui para uma festinha. Me diverti. Acordei ruim. Não vou treinar assim. Beleza. Mas não fica. Vou fazer day off. Exagerei. E deixo o treino hoje. E o número 1. Olha só. Vou fazer um day off. Essa semana. Para dar aquela recuperada. Para não fritar o sistema nervoso central. Nossa. Que bacana. Mas não treinou? Mas como é que vai fazer day off se não treinou? Porque day off é para quem treina. O cara vem ali. Treinou todo dia. Foi até a falha. Oito semanas seguidas. Com técnica avançada. Exigindo. Aí vou pegar uma semana para fazer mais leve. Ou uma semana que eu vou pegar até de descanso completo. Vou fazer um the load. Porque eu estou load. Eu estou carregado. Super carregado. Agora. O cara não treina e faz the load? É. Então tá. Então vou fazer the load toda semana. Para ver se eu cresço. Toda semana. Não vou treinar mais. Nunca mais. Porque eu vou fazer the load. Não vai dar certo. Pessoal. É claro que tem algumas coisas aqui. Que eu exagerei. Que eu falei brincando. Mas de verdade assim. Não fica chateado não. Se você for um desse caso. Não fica chateado não. Isso às vezes é uma puxadinha de orelha. Que é uma coisa que vai ser boa para a tua vida. Porque eu não venho fazer vídeo aqui. Para envergonhar ninguém. Para deixar ninguém nervoso. Nunca fiz isso. Nunca vou fazer. Não vou perder esse tempo. Todo vídeo que eu coloco aqui. É para tentar mudar a sua vida. De alguma maneira. Para melhor. Mesmo que pouquinho. Então se alguma das coisas aqui. Você fala. Pô Leandrão. Falou de mim aí cara. Não chateia. Para e pensa. Será que o Leandrão está certo ou está errado? Eu posso estar errado também. Eu tenho esse direito de errar. Assim como qualquer um. Mas se eu não estiver errado. Muda. Porque às vezes você está frustrado. Não está conseguindo ter o teu objetivo. Fica colocando desculpa. Aí depois coloca a culpa. Que o hormônio não está funcionando. Que o metabolismo é ruim. E aí você fica procurando coisa para isso aí. E na verdade os problemas estão nas suas condutas de todos os dias. Então é para o bem. Leandrão muito bacana esse vídeo aqui. Deu um pouquinho de risada. Me ajudou. Por que você não faz assim um top 14 dicas fitness? Só coisa boa para facilitar o nosso dia a dia. Para melhorar os nossos resultados. A nossa saúde. Mas tem que ser um top 14 dicas fitness. Vou atender esse oitido agora. Está aqui.